Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de diversas obras, sou membro titular da Academia de Direito Mundial do Brasil, sou também reconhecido pelos grandes nomes do direito como advogado de direito civil e professor, sou também membro titular da Academia de Direito Civil do Brasil. Quero convidar você, você que é advogado, advogada, que atua no direito civil, gosta de processo civil, precisa entender, precisa aprender, precisa evoluir em processo civil, principalmente no foco da prática, focando a prática, e você também que quer advogar no direito imobiliário, regularização de imóveis, ações locatices, contratos imobiliários, leilões e muito mais, direito registral, notarial, direito de família, aspectos práticos, entre esses aspectos práticos e inventário, eu convido você a participar da sociedade secreta de direito imobiliário na prática, que é nada mais que um grupo de estudos com o professor Júlio que vos fala humildemente, tá bom? Então esse grupo é toda quarta-feira, é online, link exclusivo, link exclusivo, você tem acesso e outros alunos para que possamos estudar uma imersão toda quarta-feira das 19h às 21h online, se assistir onde você quiser, é um grupo de estudos focado na prática. Aprender o que professor? Advogar, de verdade, inclusive cobrar, tá bom? Cobrar, saber cobrar, saber atender bem o cliente com muito amor, com muito carinho e respeito, para que você possa ter mais sucesso ainda na advocacia. Eu espero você um convite especial, ok? Então, entra lá, participe dessa mentoria, dessa sociedade secreta. Um abraço.